Olá gatinhos e gatinhos, estou aqui para mais um vídeo no canal E tem umas pessoas aqui que estão me ajudando Eu estava deitando em cima de mim Ah não me diga, eu achei que eu estava deitado em cima do capé Eu sou sincera Desculpa por ficar calado por tanto tempo assim É porque eu esqueci que eu estava gravando Quer dar uma volta? Estou com quem? Meu cavalo, eu esqueci do meu cavalo Agora estou com o marshmallow na boca então está difícil de falar Eu não deixei de falar Não estou conseguindo falar Ah não sei, não consigo erros Estou gravando? Ah tá É igual você lê dentro de um carro, sabe? Daquela tortura igualzinho Começa a virar, sei lá Oh meu Deus Porque para mim fica mais difícil Porque para mim tem mais pedras no meu caminho Quem foi colocar essas pedras aqui no meu caminho? Eu estou tropeçando Então é mais difícil minha jornada nesse meu canal de jogo Vamos tentar Vamos ter uma casa que permite ajudar mais pessoas E não, eu não sabia que isso daqui tava coisada. Na verdade, tá, eu sei, essa casa tem cofre. Só que eu não sei onde fica o cofre. Então a maioria das pessoas não sabe onde tem o cofre. Por isso, tenho com saudades dos meus amigos. Do Dodinho, do Rian, que é a mesma coisa do meu primo, ele também joga o box. Eu vou pro limbo. Não, vou perder meu cavalo. Porque ele é um cavalo memorável. Meu Deus, fiquei preso aqui. Já deu 3 minutos de vídeo. Se você não percebeu, você é bem burro, viu. Não que eu esteja xingando. Cadê o comentário que eu coloquei? Meu Deus. Vou ficar me procurando aqui. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque eu vou querer fazer de mais qualidade pra vocês. Sabe que essa qualidade tá muito ruim. Então, um beijo de gatinho oficial e tchau.